Tomei tiro, tomei tiro, to guivando, to guivando De quem? De quem? De quem? Tá, eu to indo sem tiro sabia, eu falei pra ele e ele bateu Passou no shopping, tô passando no shopping Os caras ta indo no shopping, os caras ta indo no shopping, x6 preta deles também Ta indo no shopping O carro que eu dei tiro? O carro que eu dei tiro? Bateu perto da... Não, 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 ta indo no shopping, ta indo no shopping Ta indo no shopping A Thaís morreu Tá, to indo ai mano, calma ai, se senta Shopping VIP né, ou é Rockford? É o VIP, é o VIP, é o VIP Ó, tem uma x6, um Supra e Alexa X6, Supra e... Tu ta por onde do mal? Janta comigo aqui To shopping VIP, to shopping VIP To chegando ai, to chegando ai Matei, 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 porra, matei, bando de ruim Calma, 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 na onde? Matei aqui na... no... no monumental chinês aqui Tá, tu matou qual carro? Matei do... do... Adees! Oh, come, come... Miro, 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 Miro!!! Oh, esse aqui, oh! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Irooo, Miro, 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 Miro... E aí? Quer matar? É esse, Miro? Tudo mal que tá no P1, mano. Não, mas esse é esse aqui. Quer matar? É esse mesmo, é esse mesmo. É esse? Eu matei o P1 dele. Tá saindo. Ah, tu já matou, não? Já? Ah, o restante da rapaziada, não. Tem mais um lá dentro. Tem esse aqui. Quer matar ele? Vamos matar, vamos matar. Então tá. Ó. Matei, 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 matei. Ah, me atropelou, viado. Morri aqui atrás do hospital. O cara me atropelou, mano. Morri, morri, morri. Morri não, morri não, morri não. Matei, 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 matei. Ah, me atropelou, viado. Morri aqui atrás do hospital. O cara me atropelou, mano. Morri, morri, morri. Morri não, morri não, morri não. Vai embora, vai embora. Tem mais um ali, vem. Matei, matei outro, matei outro. O que acabou de sair? Pegou o carro, pegou o carro Matamos, matamos outro Mano, minha moto, minha moto Miro Cadê sua moto? Pega ela, pega ela Eu não sei onde está minha moto, procura Pernuba para trás Pernuba para trás Calma, calma, eu não estou vendo a moto Tem a moto, viada Pernumbra 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 Ei, Pinei O que é isso? Meu Deus, Pinei muito Meu Deus Jesus O cara não morre Eu Pinei O que é isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A PT mata mais Miro Olha, olha Olha Não é hack não, gente A arma que é horrível Não é hack não, cara É hack É hack Matei, matei 3, matei 3 Tem mais, tem mais Põe a cara para os P1, porra Põe para os P1 Não mal, estou ruim de saúde Se eu der a cara eu vou morrer Giva do mal, giva, polícia, polícia Do mal, giva, 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 giva Só giva, só giva para nós ficarmos vivos Vou para o hospital pegar tratamento de novo Vou para o hospital pegar tratamento de novo Vou para o hospital pegar tratamento de novo Tô no lugar